Barão iniciado! Exatamente, pode ser o Barão para a equipe Flamengo aproveitando essa vantagem numérica. Enquanto isso são 3 jogadores fazendo objetivo, o Lucien rolando, ganhando tempo. Barão com 2 mil de vida, o Gini pode tentar o roubo, ele vai entrar agora no caminho. Robô! Robô o Barão! É incrível! É o Gini! A INTZ vai virando a luta, o Eivin ainda tenta sobreviver, vai pro 2 vs 1, mas ele não encaixou o quê? Double kill nas mãos do Goku, eles querem agora pelo menos sair. A INTZ garante dois buffs de Barão, mas precisa voltar pra base!